Vocês levaram o prêmio do Salão de Negócios aqui do Rio Info e vocês trabalham com Business Intelligence. O velho e o bom BI. Qual é o espaço que o BI tem hoje ainda nos negócios de TI? Olha, apesar do velho e bom BI, ele continua sendo muito bom a partir de uma pegada que nós temos de inovação dentro do BI. Então nunca é a mesma coisa, estamos sempre reformulando para o velho e bom continuar sendo bom. Bom, exatamente, como ele colocou, é inovar sempre e levar essa perspectiva de sempre a empresa, colocar a empresa sempre na frente com os melhores indicadores, com as melhores tomadas de decisão e o BI está se reinventando todo dia também. Vocês são de Vitória no Espírito Santo, quais os planos de vocês agora? O que vocês planejam depois que vocês venceram aqui o Salão de Negócios? O que vocês almejam? Na verdade a matriz fica no Espírito Santo, eu tenho um ano que eu fico no escritório de São Paulo e o plano é expansão sempre. Então a gente atende o Brasil inteiro e quem sabe daqui um, dois anos começar a atender a América Latina e expandindo. Vocês pensam que a partir dessa vitória aqui no Rio Info, de rodada de investimentos, de captação de investidores, vocês estão buscando investimento? Sim, investimento, acredito que parcerias também, como aconteceu. E eu acho que a busca é sempre essa, entender novos negócios, buscar novas parcerias e ir para frente. Como é que a inteligência artificial entra no negócio de vocês? Vamos lá, a questão do IA entra na nossa parte de inovação. Tem quase um ano, nós criamos um setor de inovação, ainda é muito prematuro porque está sempre reinovando com esses buzzwords aí do momento. Mas a gente vê que tem um mercado muito bom para juntar o BI com inteligência artificial e a partir daí criarmos novos produtos ou até novos serviços em cima disso. Então é um mercado bem amplo. Inovar no Brasil não é fácil. Como é que vocês estão fazendo para inovar? É a busca, a busca pelo conhecimento constante, acreditar no estudo, acreditar na tecnologia e a busca cada vez maior por novas tendências, o que está acontecendo no mercado. E não só no Brasil, mas no mundo. Acho que o principal diferencial é isso aí que você falou, a gente está na vanguarda das tecnologias e a gente sabe que não é fácil empreender aqui. Muito se fala de crise, mas graças a Deus conseguimos crescer nesses anos de crise e a gente tem que atacar aí, né? Onde uns estão chorando e a gente está vendendo lenço. E é isso aí que a gente está vendendo. A CIDADE NO BRASIL